E Brasil, e a polêmica continua, hein? Hoje sem microfone, então não sei como é que vai ser isso aí. Eu trabalho numa academia, dou aula numa academia, né, em que treinam muitas pessoas que são desse meio do fisiculturismo, que gostam, eu costumo falar que os que conhecem são os aspirantes, né, os aspirantes atletas, os aspirantes treinador, tem, gente, tem, não adianta, tem. E aí, é muito comédia, porque o assunto do momento é o Ramondino, né, gente? Ficou lá em quarto lugar, e tem uma galera que tá certamente inconformada, tem outros que acham que foi roubado, tem outros que acham isso, aquilo, e aí, sempre entre murmurinhos, não diretamente a mim. Minhas alunas vão treinar, né, me conhecem, sabem que eu sou árbitra de fisiculturismo, e a gente fica conversando, gente. Nós damos muita risada, muita risada. E aí, eu vou fazer esse vídeo rapidinho pra tentar explicar pra vocês, gente. Ele não perdeu, é, nossa, é porque é o Sibam, é porque o cara ia aposentar, a galera do Olimpia já sabia que ele ia aposentar. Sim, todo mundo ali já sabia que ele ia aposentar, tá, gente? Essa pedra já tava sendo cantada. O que ele não contava é que ia vir os dois alemães ali e estragar o momento dele. Tive que parar por causa do helicóptero, né, porque senão vocês não iam me ouvir. O que fez ele descer a colocação dele ali, né, porque o segundo lugar era dele, foi, gente, três fatores são cruciais, assim, o que eu sempre falo com os atletas. O primeiro deles, pose. Ele não sabe posar, tá? Eu, sendo árbitra de fisiculturismo, eu falo isso sempre. Não adianta você fazer uma preparação pra uma competição, seja ela desse tamaninho ou aqui, né, e você não saber mostrar seu físico. Você pode ter um físico foda, muito bonito, né, você pode ter um físico deslumbrante. Se você não sabe mostrar o seu físico, é a mesma coisa que você não ter nada. Então, saber posar, saber encaixar as poses corretamente, tá, é muito importante. Eu vejo muito atleta, gente, caminador, vai em competições e o árbitro, a gente chama a pose e ele fica laçada, cutiando, igual uma lombrinha em cima do palco, mas ele não encaixa a pose, ou seja, ele não consegue mostrar o físico dele. Isso é triste, muito triste, mas acontece. O segundo ponto, faltou definição, faltou cortes musculares e ali no Olimpia eles prezam muito por isso, muito por isso. Então, o posterior de coxa dele ali tava literalmente liso, liso. Então, não vou criar suposições aqui, se foi erro de finalização ou não, porque talvez ele pode ter feito tudo que ele sempre fez, perfeitinho e tal, né, e como eu falei no vídeo anterior, acho que a ansiedade bateu ali e bagunçou tudo. E, por último, tinta, né, ele estava escorrendo, escorrendo. Gente, ele estava escorrendo, chamava as poses, ele tentava encaixar ali, ele transpirava. E tinta, gente, pintura, é um critério de despontuação, né, não é um critério desclassificatório, é diferente, mas ele é despontuado por isso. Então, talvez, se ele não tivesse escorrido tanto, salvaria ali um terceiro, quarto lugar? Sim, o que eu acredito que não, tendo a minha visão de árbitra perante o que estava sendo apresentado ali no palco, tá? Eu acho que ele ficou com o quarto lugar ali até por um milagre de Deus. Acho que ele estava, no primeiro co-op, eu acho que ele estava fora do top 5, gente, sinceramente. Mas eu acho que foram essas questões ali, a tintura e a ansiedade. A ansiedade pesou muito, 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 muito. Quando ele viu que ele foi tirado dos top 3, o cortisol dele deve ter ido lá no talo. E aí, gente, ele pode estar seco, ele pode estar fibrado. Se tiver que se cair, não, não tem jeito. Com o psicológico, o cara está em uma das maiores competições do mundo, né? Se tiver que um preparo psicológico e tal, talvez ele até segure a onda, mas o que não foi o caso. Então, assim, existem muitas suposições, muitas suposições, mas eu acho que a minha visão como árbitra, ele foi despontuado e desceu as colocações que ele tinha ali referente ao último olímpico por causa dessas questões. Mas eu acho que faltam cortes musculares, ele não sabe posar e a tinta está escorrendo. Sendo bem racional, tirando a treta do treinador, do preparador e enfim, tá? Eu acho que é isso. Vamos pensar para o lado mais lógico e ter uma visão de árbitro de fisiculturismo.